Oi meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Então tá bom, graças a Deus, né? Todo mundo bem, todo mundo saudável, isso aí, continue se cuidando. Vamos fazer a nossa oração de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado Deus pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, amém. Uma boa aula e uma boa tarde. Vamos ver o nosso calendário? Ontem a Tia Anara falou que foi que dia, hein? Uma dica, quem sabe que número é esse? Ontem foi? Vinte e nove. E depois do vinte e nove, o que que vem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Chegamos no trinta. Trinta de março, tá? Trinta de março do ano de dois mil e vinte e um. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. O tempo está um pouco nublado. Vamos colocar aqui, ó. Aqui. Né? Muito bem. Agora vamos ver quem está aí, ó, antenado com a Tia Anara. Vamos ver a nossa chamadinha de hoje? Então, vamos lá. Bernardo. Presente. Enzo. Presente. Lorenzo. Presente. Lucas. Presente. Otávio. Presente. Rafael. Presente. Helena. Presente. Muito bem, meus amores. Minha amora. Vamos começar a nossa aulinha. Hoje nós vamos fazer a apostila. Peguem lá para a Tia Anara. Todo mundo pega a apostila. Vocês vão abrir na página dezesseis. Que é o um e o seis. Dezesseis. Um um e o seis. O patinho e pitácio. Quem que é o patinho e pitácio mesmo? O patinho feio, né? Da nossa apostila. Oi, crianças. Oi. Ele gostava muito, sabe de quê? De nadar. Sempre que estava triste, ele procurava um lago para esticar suas asas, nadar e assim retomar a alegria. Observem os senos a seguir e façam um x naquilo que está diferente. Então, o que vocês vão fazer para a Tia Anara? Vocês vão olhar essas duas imagens. Tem coisas aqui que não tem aqui, que está diferente. As imagens estão diferentes. Minutinhos para vocês acharem aí. Seis diferenças. Estou esperando. Minutinho aí, hein? Todo mundo procurando. O que que tem aqui que não tem aqui? O que que está errado? Diferente. Não é errado, né? É diferente. O que que é? Olha aí para a Tia Anara. Olha aí para a Tia, Bernardo. O que que você viu aí, B? Que está diferente. Hum? Fala uma coisa para a Tia Anara. Será? E você, Lorenzo, já achou? E você, Enzo, achou também? E o Lucas? Achou o Lucas? E a Helena? Achou a gatinha? E o Otávio? Já achou o Otávio? Procura? E o Rafa? Achou a Rafa? O que será que está aí de diferente? Vamos ver com a Tia Anara, então? Peguem lá uma canetinha. De qualquer cor, nós vamos fazer um X. Olha só. Olhando para essas duas imagens, a Tia Anara vê que essa nuvem está igual a essa? O que que vocês acham? Não? Acertou quem falou a nuvem. Vamos fazer um X nela? Ó, essa está pequena. Essa está grande. Né? Vamos olhar as árvores. Elas estão iguais? Não, essa aqui, ó. Tem um buraco aqui. Essa não. Né? O que mais, hein? Olhando para elas, ainda tem uma coisa nelas, nas árvores. O que que vocês estão vendo diferente nas árvores? Hum! Essa aqui, ó, tem um galho aqui, né? Essa aqui não tem. Olha. E agora, o que mais que vocês estão vendo diferente? Estou vendo uma coisa lá no graminha, no mato. Quem sabe? Hum! Essa aqui, ó, tem um matinho vermelho, rosa. Essa não tem. O que mais? Vamos ver se é isso? Aqui, ó, uma pedra com buraco. Essa aqui, não tem buraco. Já achamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Na verdade, são sete. A tia falou seis, mas são sete. Sete erros. Ah! Ah! O galho que está na água. Aqui não tem galho. E por último, mais uma coisa que está na água aí de diferente. A pedra. Aqui tem uma pedra. Aqui não tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete erros. O jogo dos sete erros. O ano passado, a Tia Nara mandava muito para os meus alunos o jogo dos sete erros. Que a Tia Nara tirava a foto e mandava para eles acharem a diferença. Esse ano, eu vou mandar para vocês também. Quero ver quem é esperto no pré-2. Quem que vai achar as diferenças no jogo dos sete erros. Tá? Quero só ver. Então, vamos aí assinar lá para a Tia Nara. Na cor que quiser de canetinha. Vamos virar a folha. Vamos para a página dezessete. O um e o sete. Vamos lá. Quem é o amigo ou a amiga com quem você mais gosta de brincar? Quem é? No espaço abaixo, desenhe você e seus amigos brincando. Em seguida, registre o nome no quadro, o nome do seu amigo ou da sua amiga. Então, esse aqui a Tia Nara não vai fazer com vocês. Porque isso aqui é vocês que vão escolher. Escolha um amigo que vocês gostem. Podem ser da salinha de vocês. Pode ser amiguinho que mora perto. Pode ser priminho que vocês gostam. Um amigo, né? Tia ou amiga. Vocês vão desenhar você e o amigo. Então, é os dois aqui. E aqui nesse espaço, a Tia quer o nome do amigo. Tá? Então, peça a ajuda do papai ou da mamãe para escrever o nome do amigo. Combinado? Isso! Muito bem! Vamos virar a folha? Vamos lá. Depois manda a foto que eu quero ver, hein? A próxima folha é do numeral. Quem sabe falar para a Tia Nara que número que é esse aí? Todo mundo, né? Para dois. Nossa Senhora! Se alguém me souber. Ó! Que hora que é esse número? Nossa! Que difícil! Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ai, tá muito difícil. Hum? Número 1. Número 1. Muito bem! Número 1. Quantos lápis que a tia está aqui na minha mão? 1. Isso, gatinhos! Vamos pontilhar? Vamos pontilhar? Da cor que quiser de canetinha, tá? Pode pontilhar de canetinha. A tia vai fazer de vermelho. Mas o pontilhado, crianças, é em cima dos pontinhos, né? Tem que cobrir em cima. Não pode fazer tudo torto, não. Porque senão, fica muito feio. Vocês estão no pré 2. Não se esqueçam disso, ó. É bem em cima do pontinho. Igual o tia Nara tá fazendo. Tá? E presta atenção que o 1 ensina, ó. Ele começa daqui pra cá e desce, ó. Ó. Tá vendo? Por onde que começa o 1? Não é de qualquer jeito, não. Ó. Ó. A apostila mostra aonde que a gente começa. É aqui, né? Ó. E desce. Tá vendo? Passam de canetinha, cobrindo os espaços. Ó. Número 1. Podem fazer de canetinha. Depois, não se esqueçam de tampar bem a canetinha, tá? Vira a folha para a folha para a página 19. O 1 e o 9. O 1 e o 9. 19. Vamos ver o que é pra fazer nessa folha? A mãe pata. A mãe pata e o pai pato foram passear com seus filhotes. Seis filhotes. Na lagoa, a mãe deixou alguns patinhos com o pai pato, para que eles pudessem aprender a voar. Quantos patinhos ficaram perto do pai pato? Conta aí pra tia Nara. Quantos patinhos que está com o papai? Com o pai pato? Hã? Vamos contar comigo, então? Olha o pai pato aqui. Tem um, dois. Dois patinhos. Aqui no círculo, está pedindo para vocês desenharem uma bolinha para cada patinho. Nós vamos fazer de canetinha. Então, duas bolinhas. Tem dois patinhos. Um, dois. Vou mostrar. Olha. Um, dois. Por que a tia desenhou duas bolinhas? Porque tem um, dois patinhos. Agora vamos ver quantos patinhos ficaram com a mamãe pata? Vamos ver. Um, dois, três, quatro patinhos. Olha lá. Quatro patinhos foram passear além das montanhas na beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. E todos os patinhos voltaram de lá. Quem gosta dessa musiquinha? Muito bem. Quatro patinhos. Vamos fazer quatro bolinhas para a mamãe pata. Uma, duas, três, quatro. As mamães sempre ficando com mais filhotes que os papais para tomar conta, né? Por que será? Por que será? Olha só. Quatro bolinhas e duas bolinhas. Certo, meus amores? Muito bem. Podemos virar a folha? Vamos lá. Virou. Página 20. Agora tem outro número aí. Quem sabe falar para a tia qual é esse número? Isso para dois. Vocês estão espertos hoje. Número dois. Dois. Número dois. Né? Deixa eu ver se essa canetinha aqui está melhor. Não sei se as papelarias estão abertas. Será que está aberta, gente? Precisando de comprar a canetinha. Dois. Ó. Número dois. Tá? Quantas canetinhas que está na mão da tia Nara aqui? Uma. Duas. Duas. Vamos pontilhar de canetinha também. Qualquer cor, tá? Olha bem por onde começa a pontilhar o dois. Começa da esquerda para a direita, sobe, desce e vira. Sobe, desce e vira. Sobe, desce e vira. Vê bem o lado do número dois. Tem criança que faz o dois virado, ele vira um seis. Né? Aí ele fica errado. O dois tem o lado certo. Né, meus amores? É só prestar atenção. A tia está fazendo de verde. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Tá? Olha como que está ficando da tia Nara. Presta atenção, ó. O dois começa daqui. Desce. Vira, ó. Vou fazer assim, viradinho, para vocês verem. Viram só? Número dois. Muito bem. Podemos virar a folha, meus lindos? Tampa a canetinha e virou. Página 21. Vamos lá. Vamos conhecer melhor os membros da família do patinho? A mãe pata se chama. Como é que chama a mamãe do epitácio mesmo, crianças? A mamãe. Quem lembra o nome dela? Amanda. Olha a Amanda aqui, ó. Essa é a Amanda. 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 Oi, crianças. Amanda. E o pai pato se chama Ari. Oi, crianças. Eu sou o Ari. Eu sou a Amanda. Eu sou a Ari. E eu sou a Amanda, mamãe pata. E eu sou o papai pato. Viram só? Amanda e a Ari. O nome da vovó pata é a Vitória. Oi, crianças. Eu sou a vovó pata. Eu sou a Vitória. Olha lá. Olha lá. Essa é a vovó. Vovó pata. A Vitória. Os irmãos do patinho feio são muitos, né? Vamos ver quem lembra do nominho deles. Tem o Ivo. Tem o Otávio. Tem a Vanessa. Tem o Vicente. Tem a Uvalina. Olha lá. Tá vendo? Tanto de irmãozinhos. Né? Ivo, Otávio, Vanessa, Vicente e Uvalina. E o personagem principal da nossa história é o Epitácio, que é o patinho feio. Ele é o personagem principal da historinha. Tá vendo? O Epitácio. Cada membro da família gosta de fazer algo diferente em seu dia a dia. Olha lá. Tem uns que gostam de passear, de fazer compras, né? A vovó, a mamãe de fazer comidinha, olhar os filhotinhos. Um patinho gosta de pescar, o outro de ouvir música, o outro é vaidoso, o outro gosta de surfar. O papai pato gosta de tocar, o Epitácio gosta de estudar. Cada um gosta de fazer uma coisa. E você, meu amor? O que você mais gosta de fazer? Conta aí pro papai e pra mamãe, o que vocês mais gostam de fazer no dia de vocês? O que vocês ficam felizes quando vocês fazem? O que que é? Fala pra tia Ana. O que que vocês gostam de fazer que vocês se sintam felizes? Conta aí pra mamãe, pro papai. A gente que é mãe e pai adoram saber essas coisas. O que que faz o filho feliz? O que que o filho mais gosta de fazer? Né? Muito bem. Essa folha é só pra vocês conversarem um pouquinho com quem está aí do lado de vocês. Vamos virar? Página 22. A tia Ana, por exemplo, ama ficar aí juntinho com meus filhos vendo filme. Adoro. Filminho deles, né? De criança. Aí a gente deita e vai assistir filminho à noite. Não é gostoso? À noite, comendo uma pipoquinha, assistindo um filminho pra dar um soninho pra ir dormir. Não é gostoso? Então, na família de nosso querido patinho, cada um tem um nome. Vamos testar a sua memória? Ah, a tia Ana acabou de falar. Você se lembra dos nomes dos patinhos, membros da família de Epitácio? Encontre e pinte esses nomes de acordo com as cores indicadas. Então, olha só. Essa atividade tem que fazer devagar porque ela é bem... Tem que prestar atenção. Não é difícil, não, mas tem que prestar atenção. A Amanda é a mamãe. A Ari é o papai. Epitácio é o patinho feio. Ivo. Olha quem que é o Otávio aqui, o patinho Otávio. É o de verde. A Uvalina, de vestidinho vermelho. A Vanessa é a laranjinha com o cordãozinho. A Vitória, que é a vovó. E o patinho Vicente, que é o do skate, né? Olha lá. Muito bem. E agora tá pedindo pra colorir e achar os nomes dos personagens, mas tem que colorir as cores que estão aqui, ó. Então, primeiro vocês vão pegar pra tia Onara o lápis de cor preto. Podem pegar pra tia. O lápis de cor preto. Deixa eu ver se eu... Aquele dia a tia não achou meu preto. Deixa eu ver se tá aqui. Lápis de cor preto. A tia vai ter que fazer de canetinha, mas vocês façam de lápis de cor. E vamos colorir o nome da Amanda de preto. Amanda começa com A. Cadê o nome que está aí que começa com A? Procura o nome que está começando com A. Vamos ver quem vai achar. A. O nome começa com A, hein? Só que é um nome grande. Tem o Ari e tem a Amanda. O da Amanda é um nome maior. Amanda. Nós vamos colorir de preto. Olha aqui, ó. Esse nominho que está aqui, Amanda, ele está aqui embaixo, ó. Então, nós vamos colorir de preto. Podem fazer. Amanda. Amanda. Agora, nós vamos achar Ari. Olha, tá vendo esse nome vermelhinho aqui? Ari, ele está de vermelho. Procura esse nome pequenininho de vermelho aqui embaixo pra tia Onara. Começa com A também. A. Ari. Olha as letrinhas que formam o nome do Ari. Procura aqui pra tia. Vamos ver quem vai achar. E vamos colorir de lápis de cor vermelho. Procura aí pra tia. A tia Mara já achou. Vamos colorir de vermelho. Olha só como que ficou. Olha só como que ficou. Vermelho. Ari. Ele está aqui, ó. Ari. Agora, vocês vão procurar epitácio. Olha o nome do patinho feio aqui, ó. Está escrito de verde. Epitácio. Vamos procurar aqui e colorir de verde. Epitácio. Começa com E. Então, vocês vão procurar a palavrinha, o nominho que começa com E. Vamos ver quem vai achar, hein? Mostra aí pra mamãe e pro papai que está aí do lado. Epitácio. Começa com E. E é pra colorir de verde. Verde. Epitácio. Vou mostrar aí pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Epitácio. Viram? De verde. Agora, tá pedindo pra colorir o Ivo, de roxinho. Começa com I. Ivo. Peguem um lápis roxinho e achem a palavrinha Ivo. Começa com I. Ivo. Ivo. Olha aqui, ó. O nome do Ivo. Aqui embaixo. I. Vou. Colorem de roxinho. Agora, está pedindo Otávio. Olha o nosso amiguinho Otávio. O nome igualzinho do Otávio. O. Olha aqui, ó. O. Começa com O. Vamos colorir o nome do Otávio de marrom. Otávio. Onde será que está escrito Otávio aí, hein? Procure aí. Começa com O. Otávio. E você, Otávio? Achou seu nome aí? Otávio. Vamos ver se o Otávio vai achar o nominho dele rapidinho, hein, Otávio? E vocês aí, ó, procurando o nome do patinho Otávio, que é o nome igual ao do nosso amiguinho da nossa sala. Otávio. Vamos ver quem achou? Está aqui, ó. Otávio. Ó. Fez um colorido de marrom. Agora, está escrito U, Valina. U. Começa com U. U, Valina. Vamos colorir de amarelo. Vamos lá. Quem achar, começa. Amarelo. Começa com U, o nome dela, hein? U, Valina. Vou mostrar. Olha aqui o nome da U, Valina. U, Valina. Está aqui, ó, de amarelinho. U, Valina. Agora, nós vamos achar Vanessa. Vanessa, crianças. Começa com V, A. Vá. Então, vocês vão procurar aonde tem o V com A. Vá. Vanessa. E vamos colorir de rosa. Vá. V com A. Vamos ver quem vai achar o V com A aí, para colorir o nome da Vanessa. Vá. Começa assim, o V e depois o A. Vá. Vamos ver quem está esperto no pré-2, hein? O V e depois é o A. Vá. Vanessa. Vamos colorir o nominho dela de rosa. Vá. 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 Vanessa, olha aqui. Vanessa, de rosa. Agora, você está pedindo a Vitória, a vovó Vitória. Vamos fazer de laranja. V com I. V. Então, vocês vão procurar assim, ó. V. V com I. E vão colorir de laranja. Vitória. Tem o outro aí que começa com V com I também, que é o Vicente. Mas, a Vitória acaba com A. Olha a dica da tia. Vitória termina com A. Qual que é o nome que está faltando colorir aí que termina com A? Vamos ver quem está esperto. Qual é o nominho que falta colorir que termina com A? Vitória. Acertou quem mostrou aqui. Vitória. E, por último, o Vicente. É o último número que está aqui em cima, né? É o único que falta colorir. Vamos colorir o nominho dele. de outro tom de verde aí, né? Ou azul, sul-piscina, verde-piscina. Vicente. É o V com I também. Só que termina com E. Vicente. Nossa, que família grande do patinho, né, crianças? Não é grande? Olha o tanto de irmão que ele tem. Nossa senhora. Olha lá, que tanto. Olha que família enorme. Viram só? Muito bem. Por hoje é só na apostila. Agora eu vou deixar uma folhinha de tarefas para vocês. Vocês vão pegar esta folhinha aqui. Vão colocar o nome e a data de hoje. Hoje é que dia? 30. 30. 30 de março. E vão colocar o nome e a data na tarefa. 30 de março de 2021. Essa tarefa é das vogais, tá? Então, é para relembrar as vogais. Porque nós não estudamos os encontros vocálicos. Encontros vocálicos é o encontro de duas vogais. Então, para a gente finalizar os encontros vocálicos, nós vamos relembrar as vogais. Porque para saber ler os encontros vocais, tem que saber as vogais. Porque quem não sabe o vogal não vai conseguir ler o encontro vocálico. Então, relembrando as cinco vogais. A, E, I, O, U. Então, relembrando só. Porque isso aí todo mundo já sabe. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Aqui está faltando o U. Mas o U entra nas vogais. Aqui não tem. A abelhinha não trouxe. Mas o U é vogal também. Está pedindo para pintar assim. De A, amarelo. Onde for A, vocês vão colorir de amarelo. Onde for E, vai colorir de verde. Onde for I, de azul. E onde for O, de vermelho. E depois pintar as abelhinhas. Combinado? Essa é a tarefinha de hoje. Para a criança, ó. Esperta. Façam aí. Tirem a foto da tarefa. Das folhas da apostila. Manda lá para a tia Onara. E essa aqui é para colar. Um caderninho de tarefas. Combinado? Para encerrar os encontros vocálicos. Que todo mundo aí já tem que estar, ó. Craque. Já tem que estar lendo todinhos os encontros. Certo? Muito bem. Por hoje é só. Até amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma aulinha de artes. Tá? Sobre a Páscoa. Que está chegando. O que vocês vão separar para a tia Onara. Para a nossa aulinha de amanhã. Sacolinha de plástico branca. Uma fita. E canetinhas. E jornal. Ou sacolinhas. Para a gente colocar dentro da sacola. Tá? Então vocês vão separar sacolinha. De plástico branca. Jornal amassado. Folha de revista. E canetinhas. E um pedacinho de fita. Mas a tia vai ensinar amanhã. O que nós vamos fazer com esse material. Porque amanhã eu vou dar uma aulinha de artes. Para vocês. Sobre a Páscoa. Que é uma data que está chegando. Que a tia acha muito linda também. Muito bem. Até amanhã então. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus.